Eu sou Edna Bedani, diretora de Recursos Humanos e Responsabilidade Social da Eden Red no Brasil. Estar no guia das melhores empresas para começar a carreira nos coloca num patamar diferenciado porque ele é uma mídia muito importante que valoriza as organizações que têm boas práticas de gestão. Somos uma empresa focada em prestação de serviços e valorização das pessoas para que possamos prestar um bom serviço. E para isso nós temos programas de valorização e desenvolvimento de todas as pessoas que fazem parte da nossa cadeia produtiva. O que está bom que a gente precisa manter e onde tem espaço para que a gente possa melhorar as nossas práticas. Então para nós é um ciclo virtuoso. Nós temos uma preocupação muito grande em oferecer aquilo que propicia o maior desenvolvimento e engajamento deles dentro da organização. Na verdade hoje os jovens são muito exigentes, eles que escolhem a organização onde eles querem trabalhar. Então se eles se identificam com o modelo de gestão, eles vão se engajar e se desenvolver naquilo que a empresa precisa. Música 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 Música